Estive então no Iraque de 5 a 8 de março como membro da Roaco, durante a visita histórica do Papa Francisco. Pode explicar o que é a Roaco e como funciona? Claro que sim. O Roaco é, suponho em melhores palavras, um corpo da congregação do Vaticano para as igrejas orientais. E foi fundado em 1968. E é constituída principalmente por ONGs católicas, associações, algumas dioceses e reúnem-se uma vez por ano para partilhar informações sobre as igrejas de rito oriental em todo o mundo. Portanto, pode ser a Ucrânia, pode ser a Índia, a Etióquia e, claro, uma questão muito crucial ou central, são as igrejas do Médio Oriente. A Assembleia Plenária é em junho e há, penso eu, cerca de 31 organizações que lhe pertencem. E várias organizações, incluindo a Ajuda à Igreja que Sofre, pertencem ao Comitê de Direção, que se reúnem duas vezes por ano. E, por isso, é realmente uma plataforma muito importante para partilhar informações sobre a situação destas igrejas. E lá também discutimos projetos, como financiar projetos e assim por diante. E o prefeito é o Cardeal Sandri, que é o prefeito da Congregação para as Igrejas Orientais. E quais são as organizações que, juntamente com a AIS, estão empenhadas na reconstrução de casas e igrejas no Iraque? Elas colaboraram ou cada uma faz diferentes tipos de projetos? Penso que há muitas organizações, de facto, a ajudar no norte do Iraque, algumas organizações católicas. Os governos também estão a investir dinheiro e penso que, na verdade, nos complementamos. Assim, a AIS está focada num aspecto específico. Alguns dos outros estão interessados em outra coisa, mas penso que uma importante colaboração a mencionar é a da Malteser International, que veio depois de nós para os projetos de habitação. Quando saímos dos projetos de habitação, o Malteser mudou-se para aqui e também fez lá um excelente trabalho. E mencionou que também há governos a ajudar o Iraque. Pode dizer alguns deles? Penso que, tanto quanto sei, o governo polaco e o governo húngaro fizeram bastante. Os Estados Unidos também têm um programa através da USAID. E também o governo alemão foi muito generoso ao trabalhar para os cristãos no norte do Iraque, através da Malteser International. E qual é agora o estado da reconstrução de casas e propriedades da Igreja no Iraque? Bem, como eu disse, nós, a ajudar a Igreja que sofre, começámos a reparar as casas queimadas e danificadas. E nós, na verdade, acho que nós, no final, reparámos algo como 2.800 casas. Entretanto, creio que regressaram quase 50% das famílias. Isso dá-lhe uma ideia de quantas casas também foram reparadas. E passámos de reparar as casas para aquilo que a AIS normalmente faz, mais projetos pastorais. Então, neste momento, estamos muito ocupados a reparar igrejas e conventos de irmãs, jardins de infância, mas também salas comunitárias, paróquias que são muito importantes no Médio Oriente. É o lugar onde os cristãos se reúnem para celebrar batizados, casamentos e também funerais. Assim, em todas as paróquias, encontrará estes salões que têm um papel muito, muito importante a desempenhar. As diferentes confissões cristãs trabalharam em conjunto para reconstruir as aldeias cristãs e as propriedades das igrejas. Esta experiência de colaboração tem melhorado o diálogo interconfissional entre elas? Gostaria de pensar que sim. A AIS trabalhou com a Igreja Católica, a Igreja Caldeou, mas também com a Igreja Ortodoxa Síria. E tivemos momentos, celebrações, em que os líderes destas diferentes igrejas também lá reuniram. Quando eu estive no Iraque agora, em todos os momentos e eventos em que o Papa Francisco esteve lá, os líderes destas diferentes igrejas estavam lá, e ele fez questão de os saudar e dar-lhes as boas-vindas. Eu própria vi a interação entre os Bispos Ortodoxos e Católicos, que parece ter sido muito calorosa, diria eu. Sim. E o que pedem os Bispos do Iraque, à AIS e às outras organizações? De que apoio necessitam eles? Bem, ainda temos alguns edifícios da Igreja para completar. Neste momento, estamos a receber pedidos das igrejas por causa do Covid, pedidos de ajuda aos padres e às irmãs. Ainda é um grande problema por lá. Programas para a Juventude é uma população muito jovem. Os cristãos são muito jovens e temos, penso eu, um projeto muito emocionante neste momento. Vamos dar agora, vamos financiar para os próximos quatro anos, o equivalente a 150 bolsas de estudo para estudantes da Universidade Católica de Irbil. Eu disse que é emocionante porque investimos muito em pedras desde 2014, ou um pouco mais tarde, 2017, quando os cristãos começaram a voltar. E foi muito necessário. E ainda é necessário terminar estes edifícios. Mas penso que chegou também a altura de investir dinheiro nas pessoas, e em especial nos jovens, para lhes dar uma perspetiva de emprego no futuro. Serão professores, arquitetos, engenheiros. Há um plano para também ter uma faculdade de medicina na universidade. Então dá-lhes esperança, penso eu. Então, estes jovens aprendem a superar muitos preconceitos. Aprendem tolerância uns para com os outros. E é isso que o Papa Francisco espera também para o futuro da sociedade no Iraque. Quebrar as barreiras e perceber que o povo é o mesmo. Sim, penso que este é um ótimo projeto. E acha que a visita do Papa Francisco ao Iraque irá, de alguma forma, afetar os donativos e o apoio mostrado aos cristãos no Iraque, especialmente pelos países ocidentais? Eu espero que sim. Mencionei que alguns governos estão a ajudar, mas certamente que não é suficiente. Há muito mais a ser feito com infraestruturas, com criação de emprego. Mas também a questão da segurança é que ainda existem grandes problemas com a segurança. Por conseguinte, penso que os governos ocidentais têm um papel a desempenhar, não só financeiramente, mas também politicamente, para garantir a estabilidade no Iraque, e em particular para os cristãos do Norte. Ainda há questões de segurança, há diferentes milícias presentes. E é aí que espero que aqueles que têm influência no Ocidente possam ter um efeito sobre o governo nestas outras questões e assuntos. Então, e como é a situação de segurança no Iraque? O Estado Islâmico era muito poderoso e forte. Parecia ter sido derrotado pelo exército iraquiano. Qual é a situação atual? Talvez ainda existam alguns pequenos grupos ativos? O que ouvimos é que muitos deles, os membros do Estado Islâmico, passaram à clandestinidade. Onde é que eles foram parar, não sabemos. Acho que é um dos problemas. Também há outra questão, a maioria dos muçulmanos no Iraque são xiítas, e sabemos que o Santo Padre teve um encontro muito bom com o grande Ayatollah al-Sistani. Para todos os efeitos, foi uma reunião muito calorosa, e os dois homens entenderam-se muito bem. E acreditamos que o Ayatollah tem o apoio de, talvez, algumas pessoas que calculam em 70% da população xiita. Mas as milícias do norte, as milícias xiitas, são mais apoiadas pelo Irão e mais próximas do Irão. Então, isso tudo faz parte desta situação geopolítica no Médio Oriente. Como é que isso se vai desenvolver? Algumas pessoas disseram que também a visita do Santo Padre foi muito bem recebida pelos líderes do Irão. Temos que ver. Mas o Médio Oriente continuará a ser muito complicado, provavelmente instável por algum tempo. E não depende das pessoas locais e do governo local. É uma pergunta muito mais ampla. Milhares de cristãos iraquianos deixaram o país nos últimos anos. Acha que eles podem voltar quando as condições de vida no Iraque melhorarem? Seria ótimo se as pessoas voltassem. Vão voltar. Duvido que seja em grande número. Quando eu estava em Bagdad, na Catedral Católica Síria, estava lá um homem da Jordânia que veio cá para a visita do Santo Padre. E fiz-lhe esta pergunta. Voltaria? Ele disse que não. Tem uma vida com a família na Jordânia, onde têm um negócio, onde há boas escolas. Eu suponho que qualquer migrante ou imigrante, todos desejam uma vida melhor para as suas famílias. E penso que se pensássemos nos milhões que migraram dos nossos países para outros países, é muito raro eles voltarem. Talvez aqueles que estão numa situação tal, talvez como, por exemplo, na Jordânia, que não têm uma boa vida, ou podem ter uma boa vida para si mesmos, talvez eles voltem. Algumas vozes no norte do Iraque disseram, depois da visita do Santo Padre, que pensavam que as pessoas podiam voltar. Teríamos que ver. Acho que temos que ter esperança e rezar. Foi para mim um grande privilégio ter estado no Iraque com o Santo Padre e, em particular, ver o que os contributos dos benfeitores da AIS fizeram para se poder estar nesta igreja da Altara e Karakosh. Que foi amplamente financiada pela AIS, pelos seus benfeitores. A sua renovação foi maravilhosa. Para ver como as pessoas estavam felizes por terem a igreja de volta. A igreja que o Estado Islâmico invadiu, onde o Estado Islâmico disse que se ia liberar do cristianismo no Iraque. E, no entanto, as pessoas voltaram. E, muito disso, a habitação para o povo, os seus conventos, as igrejas, isso foi feito devido à generosidade dos benfeitores da AIS. Mas ainda há muito a fazer. Não devemos pensar que agora está terminado e devemos continuar a rezar pelos cristãos iraquianos, para que permaneçam fortes na sua fé, para que eles tenham a força para perdoar, para perdoar o que lhes aconteceu. E acho que devemos continuar a apoiá-los financeiramente. É que precisam de ajuda externa, seja para a universidade, seja para os programas catequéticos, para as famílias jovens e para os edifícios que ainda precisam de ser restaurados. Por isso, por favor, não desista e não perca de vista esta comunidade. O Papa Francisco disse que são muito preciosos aos olhos de Deus. Obrigada. Ok. Ok.